Os mídias tradicionais só sabem fazer um método de negócio, que é vender espaço. Não há outro método, não se reinventaram. Nesse campo, a meu ver, ainda. Portanto, aquilo tem que gerar visitas. Gerar visitas faz com que o quadrado seja visível para não sei quantas pessoas. Enquanto fores refém desse método de negócio, estás lixado. Tens que ser sensacionalista, tens que ser... Tens que puxar a atenção das pessoas, as pessoas têm que te visitar, têm que passar tempo no teu site... É chato! Mas qual é a outra forma hoje em dia também de ganhares dinheiro? Não é? Olha se calhar é terem canais no YouTube. Pelos vistos eles pagam, não é? O AdSense está ali a funcionar, as marcas também pagam dentro do conteúdo...